Música Os últimos dias tem sido de muita expectativa para Isis Melrer. Ela é estudante da quarta fase do curso de publicidade e propaganda e foi selecionada para participar de um workshop sobre produção audiovisual no canal Futura. A gente vai entender como é que funciona um programa do início ao fim, isso com profissionais da área, o que é muito mais legal do que, querendo ou não, às vezes o que a gente vê aqui no curso, que é mais, é a teoria. Então lá a gente vai ver tudo isso na prática e como funciona a roteirização, gravação, edição, tudo isso. A jovem tem 19 anos de idade e é monitora no laboratório de vídeo da FURB há 10 meses. O amor pelo que faz foi a principal motivação para se inscrever no processo seletivo e foi realizado em três etapas. Ela está entre os 34 estudantes escolhidos no país. Sendo apenas dois catarinenses. Eu estou muito nervosa também, muito ansiosa. Ainda não caiu a ficha, confesso. Eu acho que vai ser uma experiência incrível, assim, ainda mais para mim, que eu adoro audiovisual, sou completamente apaixonada por essa área. Eu acho que vai ser muito engrandecedor, assim, eu acho que vou aprender demais e eu estou bem ansiosa por isso. Ela já está se preparando para este grande momento de aprendizado e embarca para o Rio de Janeiro no dia 17 de julho. O evento acontece entre 18 e 29 de julho. Certamente ela vai trazer na bagagem muito conhecimento sobre a rotina de produção em um canal de televisão. Eu acho que isso vai me ajudar muito, assim, sabe, a desenvolver, né, essa parte, podendo aprender com esses profissionais, né, que vão estar ali para me ajudar e tal, me auxiliar. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença.